Música Presidente CCTL preside a primeira reunião do Conselho Presidencial onde discute plano no programa NB, Ato Implementa e Atina Né Primeira reunião do Conselho Presidencial Né Halao e a sala no Hotel Novo Turismo Sábado Né Né participa o vice-presidente CCTL No presidente CCTL Município Sira No região administrativa especial ao Ecusi Ambenu E a primeira reunião Né Discute plano no programa CCTL NB, Ato Realiza e Atina Né Liga o problema Fulinsa Sansai Taça e a produtiva transporte terrestre entre Atambua no Timor-Leste Encontro Né, Ture Estatuto Haruka Encontro a primeira reunião do Conselho Presidencial Né, o líder do seu presidente Né, o presidente do Conselho Presidencial Né, o vice-presidente Cire Né, o presidente do município Sira Ato Realiza o programa CCTL NB, Ato Realiza e Atina Né Apoio Sira que o governo já recebeu a situação. Quando a conferência CCITL-Município União, o presidente de CCITL, Jorge Manuel de Araújo Serrano, o presidente de CCITL-Município de Sira, atuou o esforço no participante da conferência do município máximo no Nebel Consolida, de aclutando CCITL-BAUEN. O primeiro é o plano do programa, o plano do município de Sira, para a conferência que participam, a conferência municipal, o senhor é o regimento do Congresso, e o senhor é a estrutura. O estatuto, usando o estatuto, o estatuto do Nevequia vigora, o estatuto nacional do município de Sira. O orçamento, o senhor é o primeiro participante, se tem o máximo município de Sira, também tem a Câmara do Comércio, mas a base, a aspirações, e também tem a legítima com a comunidade da organização, tem o município de Sira, Congresso da Conferência, Htamos com a Câmara do Comércio, o senhor é o conferência, então o mandato foi a característica, organizando o salário de Diagem, atuou o consulir de acessar, e ainda tem dificuldades, atuou o problema, E a parte leste, a conferência CITL, Serralau e o município Loteim, e a lorancia Fulano Fevereiro, continua e o município Viqueque, e a lorancia Fulano, não termina e o município Balcão, e a lorancia Fulano Fevereiro, e a lorancia Fulano Fevereiro, e o município Balcão, e a lorancia Fulano Fevereiro, 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 e a loran